Vem! Saque o chão e declara! Ação do Senhor, onde é Ti? Eu quero estar, eu quero estar de amor Agora me quero ficar Tudo é diferente, muito diferente Senhor, eu vou cantar, só o mais do mesmo E a vida do meu, onde eu quero estar Agora me quero estar, tudo é diferente Eu disse o perigo Eu disse o perigo Já não sou mais o mesmo E a vida do meu, onde eu quero estar Mas as duas mãos de Ti, a tua presença nos condenou Eu disse as duas mãos do céu, já agora E declara em outra voz Eu quero estar fora de tempo, eu te roubaré Eu vou te ligar e bem forte Em tua presença nos condenou